Música Ela foi pra passear, conheceu o Walt Disney, né, e ficou na casa da minha tia. Só que daí no fim chegou lá e ela ficou presa na imigração, no aeroporto. Prenderam ela. Desde quando ela tá presa? Desde o dia 27 de novembro. E você sabe por que ela ficou presa? Não tenho, nem um, não sei. A sorte que ele colocou o telefone aqui, e no primeiro dia eu consegui entrar em contato com o Itamaraty, liguei pros Estados Unidos, fiz um arregaço de conta de telefone. Mas eu consegui, no segundo dia já não consegui mais ligar pra ninguém. Então você falou que era umas quatro ou cinco vezes nesse momento. É, ela me ligando, porque eu não consigo ligar pra ela. Agora o telefone que ela me liga sempre é diferente, nunca é o mesmo, sempre é diferente. Falaram que ela tinha advogado, falaram pra ela que ela tava tendo um tratamento médico, tratamento dentário, um monte de coisa, falei pra ela, falou que não, falou que não, mãe, eu não. Ela falou que lá ela estuda o inglês, tava falando espanhol, porque as pessoas de lá falam espanhol, mas tem dias que elas não saem do quarto, eles não deixam ela sair, fica trancada no quarto. Passar Natal, ano, uma coisa, por uma coisa que ela não fez, não é erro dela, é isso que não entra na minha cabeça, não foi erro da menina. E você acha que essa história vai ter um fim em quando, assim? O que é que você espera que aconteça? Não tenho ideia. Se eu não tiver ajuda de outras pessoas, eu não sei quanto tempo que minha filha vai ficar lá. Eu tenho medo que ela fique até vencer o visto dela, né? Eu tenho medo disso, de vencer. Quando estiver bem pertinho de mãe, pegar e mandar a menina de volta, isso eu não quero não. Quero minha filha o mais rápido possível pra cá. Quero minha filha o mais rápido possível pra cá.